A história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina agora faz parte do currículo da educação básica das escolas públicas e privadas do Estado. O objetivo é ampliar o conhecimento dos alunos sobre a trajetória pessoal e profissional de mulheres que se destacaram em segmentos como educação, política, direitos humanos, saúde, cultura e sociologia. O conteúdo deverá incluir todas as etnias presentes no Estado, com o cuidado especial de destacar as conquistas das mulheres negras, quilombolas e indígenas. A inclusão do tema no currículo escolar teve como base um projeto de lei proposto pela deputada Luciane Carminati, que contou também com as assinaturas das parlamentares Ada De Luca, Ana Paula Lima e Marlene Fengler.